A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens que viveram em épocas diferentes, narando de maneira unânime a história da humanidade. Considerado um livro asiático, especialmente para o povo israelita, conta histórias e fenômenos que aconteceram em locais e épocas bem distantes uma das outras, mas que de maneira extraordinária foram coletados e compilados em uma só história. E são dessas histórias e fenômenos que a gente vai abordar neste vídeo de hoje, em especial aqueles que aconteceram em África. Fala gigante, seja bem-vindo ao canal mais africanizado do YouTube. Meu nome é Dylan e como diz o título, hoje vamos abordar 8 fatos bíblicos que aconteceram em África. Desde já, te convido a assistir até o fim do vídeo porque lá no final haverá uma informação bem valiosa. Dito isto, confira o seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Número 1. O paradeiro da Arca de Noé Após 150 dias do dilúvio e a Arca de Noé vagando sem direção sobre a face das águas, o Senhor se lembrou de Noé e fez soprar um vento e, consequentemente, a Arca se firmou sobre um monte chamado Ararat. Isso podemos confirmar a partir do livro de Gênesis capítulo 8, versículo 4. E você sabe onde fica esse monte? Pois é, o monte Ararat é uma das montanhas africanas que se encontra na Turquia e foi nesta região onde Deus firmou a sua aliança com Noé através do arco-íris e a sua descendência se multiplicou, formando assim as diferentes raças que existem no planeta, fortificando cada vez mais de que a África é o berço da humanidade. Número 2. A luta de Jacó com o anjo de Deus Após Jacó ter peregrinado nas terras do seu tio Labão, por onde conseguiu as duas mulheres de onze filhos e tudo quanto possuía, decidiu regressar à terra dos seus pais. Durante a caminhada, teve que atravessar o voo de Jaboque e acabou lutando contra um anjo até a alva do dia e recebeu a sua bênção. Este voo de Jaboque se localiza na atual Jordânia, mas na época é a um território africano. 3. A multiplicação e a escravidão dos hebreus no Egito No capítulo 46 do livro de Gênesis, vemos uma família composta por 76 pessoas que migraram ao Egito por causa de fome e passado 400 anos no êxodo capítulo 1, esta família se multiplicou grandiosamente de maneira que o Egito se encheu deles. Entretanto, se levantou um novo faraó que não conhecia José, temendo este que os hebreus se levantassem contra ele e usando de astúcia os transformou em escravos e os obrigou a fabricar em tijolos. A sua insanidade não terminava por aí. Vendo que cada vez mais ficavam fortes, o cara mandou matar todas as crianças que nascessem do sexo masculino. 4. As 10 pragas O Egito está cheio de fatos bíblicos e um desses fatos são as 10 pragas, que por causa de faraó prometer libertar o povo hebreu e não cumprir, Moisés por intermédio de Deus mandou praga por praga até a décima que matou todos os primogênitos do Egito, inclusive o filho de faraó que acabou se rendendo. 5. A primeira Páscoa Uma das cerimônias mais celebradas pelos judeus e cristãos no mundo é a Páscoa. Foi celebrada até pelo próprio Jesus, pouco antes da sua morte. Esta cerimônia teve seu início no Egito e foi liderada por Moisés e seu irmão Arão. Isso podemos confirmar a partir do livro de Êxodo capítulo 12, versículos 1 a 28, onde toda a família tinha de tomar para si um cordeiro semácula e com o sangue do animal pintavam as vergas da porta para que servisse de sinal. 6. Abertura do Mar Vermelho Após faraó permitir a saída do povo hebreu, eles seguiram seu caminho, mas em frente se depararam com o Mar Vermelho que dá acesso entre África e Ásia, sem ter barco para atravessar e os egípcios que vinham com sua cavalaria de guerra, fez com que acontecesse o sexto fato bíblico no território africano, a divisão do Mar Vermelho em duas partes, deixando o povo hebreu atravessar e afogou todos os soldados egípcios. 7. Moisés recebe os 10 mandamentos no Monte Sinai A Bíblia, através do livro de Êxodo capítulo 24, versículos 12 em diante, mostra que Moisés subiu em uma montanha chamada Sinai, que atualmente está situado no sul da península do Sinai, no Egito. E passados 40 dias conversando com Deus, Moisés recebeu duas tábuas contendo os 10 mandamentos escritos por Deus. Vale lembrar que durante todo esse período, Deus tinha descido sobre o monte e até hoje é considerado um monte sagrado, tanto para os judeus, cristãos e muçulmanos. 8. Nascimento e infância de Jesus na África Além da sua linhagem negra, Jesus nasceu em África. Os evangelhos dizem de maneira explícita que Jesus nasceu em Belém de Judá no tempo do rei Herodes. E este, se apercebendo da situação, quis matá-lo pelo que ordenou matar todas as crianças do zero a 12 anos. Para proteger o menino Jesus da insanidade de Herodes, foi levado ao Egito. A informação valiosa que eu dizia é a seguinte. Nos tempos antigos, incluindo o tempo de Jesus, Belém de Judá era considerado parte de África. Até a construção do canal de Suez, Israel fazia parte de África. E esta visão haveria de perdurar até 1859, quando o engenheiro francês Ferdinand de Lessepsi pôs a construir o canal de Suez. A partir daí, foi a África separada não somente geograficamente, mas sobretudo histórico, cultural e antropologicamente do que hoje chamamos Oriente Médio. Aquela milenar extensão da África passa a figurar nos mapas como se for a Ásia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se for o caso, deixe o seu soco de like, partilhe com os seus próximos, ou melhor, faça qualquer coisa que possa ajudar o canal a crescer. É isso mesmo e espero te ver no próximo vídeo.